Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oso e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aí do game Super Mario 3D World. Jogou aí muito lindo do Nintendo Switch, que tem versão Pro U também. Vamos prosseguir aqui nossas aventuras no mundo do cogumelo. Tá gostando aí dessa série de vídeos, né? Deixa esse vídeo aqui, deixa o like, deixa o gostei, deixa o joinha pra ajudar o canal, seu like é muito importante. Inscreve aí no canal se não for inscrito e vamos nessa, seguir o baile para a fase traço 6. Vamos trocar aqui para Peach. Mega Destroços. Para Mega Destroços. Pronto. Ai meu Deus. Vixe me soprando pra longe na sacanagem, velho. Me dá alguma roupinha, por favor? Deu nada. Vai ficar pelado mesmo. Que frio, cara. Peladão, peladão, com a mão no bolso. Vocês viram que legal? Que tá chovendo no jogo e tá tendo chuva na tela. Calma. Calma. Tô bem nervoso nesse vídeo aqui, cara. Tô quase falando nada porque eu tô nervosão. Se equilibra aí, Peach. Pelo amor de Deus. Mais um é, Cogumelo. Mais um é, Cogumelo. Beleza. Giganta. Nossa, que mulher enorme. É o que é grande. Eu tenho que derrotar todo mundo aqui? Vai todo mundo cair, menos eu. Todo mundo com o dedo na mão, menos eu. O meu tá no bolso, né? Cara, isso aqui vai ser difícil. Eu devia ter feito isso quando eu tava pitch grandona, velho. Só que eu me atrasei, né? Nossa! Beleza. Derrotei o último, graças a Deus. Que difícil, cara. Que troço mais complicado, mano. Mas foi, deu tudo certo no final. O importante é o que importa, né? Como já diria o filósofo. O importante é o que importa. Ela é uma dama, né? Ela usa luvas para não sujar as mãos. Parece roupa de mordomo isso aí, né? Passa a luvinha, passa... E vê se tem pó. Nas coisas. Opa, Bowser! Quantos que eu preciso aí? 240. Tenho 255. Me conta tranquilo, vamos lá. Vamos agora para a travessia do fosso incandescente. Traço 7 aí pra nós. Ai, que delícia. Eu tô muito lascado, velho. Não, não. Calma. Ele surge e some muito rápido, né, cara? Nossa, ainda bem que eu tenho essa roupa, velho. Só porque eu falei, eu perdi, né? Perdeu, perdeu, perdeu o vacilão. Mais alguma coisa aqui? Tem. Ótimo. O que que tem aqui? Tá, tem um negócio lá atrás. Atrás do cano. Eu tô vendo pelo menos, né? Barraqueira! Caraca, velho. Tá muito difícil isso aqui, mano. Nossa, tá... No precinho, né? Tô na pontinha da barata. Ai! Caraca, velho. Tem que dar certo, tem que dar certo. Vamos lá. Como assim não vai dar, rapá? Vai ter que dar. Ai! Para de rir! E o que foi de maldade mesmo, né? Que eles fizeram isso. Não foi tipo para eu vencer, porque eles precisam. Porque eles foram mandar fazer maldade. Tanto que ele deu uma risada maligna, cara. Vai, monstro! Você consegue, rocha! Escravos de jo... Jogavam cachimba. Ainda bem que eu tô com a Peach, né? Tem esse poder, senão eu tava lascado, mano. E agora? Beleza! Beleza! Tá certo. Meteoro de beleza. Beleza, 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 beleza. Fuf! Essas fases aqui estão exigindo 200% campeão, né? Gui, você não viu nada ainda do jogo. É verdade. Depois piora. Sabe aquela coisa que dizia assim, tá ruim? Relaxa, depois piora. É esse jogo aí, velho. Vamos para o 258. Abriu mais um caminho para nós. Vamos agora para eletrizante labirinto de interruptores. Flor de fogo, traço 1. Ah, é a musiquinha linda, bonita. Opa, o que que é isso aqui? Hum, não deu. Eu posso retentar? Eu quero tentar novamente. Espera aí. Quando usamos a amêntese, temos um passo à frente. Nós podemos resolver o que precisamos. Pronto, pegou. Parraqueira! Calada! Pizar em todos os bichos aqui, né, cara? Venha! Quero, venha! Fica parado aí, por favor. Comandante Abilton, eu quero ir baixos. Aperta o rapaz aí. Ele já sabe o que faz. Ele já sabe o que faz. Esse é o rapaz. Toma, Cadence, Tirolipos. É o Tirolipo. Exatamente. Vamos, Tirolipos. Arranha o de gato. Ai, não. Eu fui muito burro, cara. Nossa, cara. Como você é burro. Como você é otário, cara. Pera aí. Espera de movimentarem. De novo. Beleza. Ai, não deu, velho. Foi por um segundo ali, meu. Eu demorei demais. Demorei demais. Oh, 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 oh. Você vem pra cá? Não, eles estão pulando pros outros lados, né, cara? Que feiras da fruta do baralho. Assim é difícil. Ah, e agora você foi pra braço, né, cara? Ele tocou e foi pra braço. Ai, meu Deus. Ufa! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Eu peguei nada. O que que tem aqui? Opa! Aqui tem coisa. É, ficou faltando aquela lá mesmo que a gente não conseguiu fazer nada, né? Que eu não consegui... Você não conseguiu fazer nada, seu bicho. Como é que é? Isso mesmo. Porcaria, você. Que lixo que te lixo. Vai lá, Peach. Tá na cabeça. Cabeça, ombro, joelho e pé. Sim, eu tô terminando. Tô terminando. Ufa! O pessoal tá com pressa, né? Nossa! Que absurdo, mano. Os caras querem me apressar a princesa. Tem que fazer assim, o cabelo. Vamos a 260. Dois caminhos. Duas portas. Vamos agora para... Flor traço 2. Fuga subaquática da mina das caracitas. Fuga subaquática da mina das caracitas. As caracitas estão chegando. E elas são sinistras. Jogs são mesmo, cara. Não! Sim, mas aqui já era para mim. Cara, as caracitas já dominaram tudo. Eu tenho que pegar a roupa de gato e fazer isso mais rápido, velho. Será que eu pego a roupa de gato agora ou estou roscado? Espera aí. Pegamos. Beleza. Peguei, né? Peguei. Tá. E não precisa pegar a segunda vez. Quando você pega uma vez e morre, ele conta. Silenciou. Deixa eu fazer minhas paradas aqui. Fica na atum. Eu fico na boa aqui. Eu fico na nossa. Não, 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 não. Pega! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Perigo, ó! Não acredito, meu! Vai, Peach! Só sobe, querida. Vai dar! Beleza! Calma, que eu não tô vendo nada. Sai! Os bichos estão vindo ainda? Meu Jesus! Chegou, né? Ah, miau pra você também. Ah, eu gostei, miau. É tipo namastê, tá ligado? Você faz pra qualquer um. Namastê. Miau! 263. Abriu mais! Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do game Super Mario 3D World. Jogo aí, né? Do Nintendo Switch também tem versão Pro Wii U. Muito obrigado a todos por terem visto esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Osso e vou ficando por aqui. Até mais e... Oi!